No vídeo anterior a gente fez a experiência de construir o nosso primeiro programa em JavaScript. Mas era um programa bem simples para dar o primeiro gostinho para vocês. A partir de agora a gente vai começar a aprender conceitos que vão ser fundamentais para a gente conseguir construir um programa cada vez mais complexo. Nesse vídeo eu vou dar só mais um passo adiante e eu vou falar de literais, variáveis e constantes. Mas lembrando que esse vídeo ele é voltado para programadores, pessoas que já sabem programar em C ou Java. Você não vai aprender a programar aqui, mas somente como isso acontece em JavaScript. Então eu queria falar para vocês que o JavaScript ele tem o que a gente chama de literais atômicos como acontece nas outras linguagens. Então ele tem o booleano que é verdadeiro ou falso. Ele tem um número que pode ser um número inteiro, pode ser um número de ponto flutuante. Tá certo? Uma diferença que você vai ver em relação às outras linguagens de programação é que você não tem o controle sobre que tipo você... Tipo mais refinado, né? Porque por exemplo no C você tem vários tipos de inteiro, no Java também. Aqui essa não é uma linguagem que a gente chama de fortemente tipada. O que significa que a gente não vai declarar tipo, né? Ela vai deduzindo a partir do que você coloca dentro da variável. E isso faz com que a gente tenha menos controle refinado sobre exatamente o valor, né? Como a gente vai ver mais para frente. Então esses tipos eles vão ser diferenciados pelos valores que você atribui à variável. Tá certo? Você também tem o string, tá? E o string no JavaScript, ele tem a possibilidade de ou você usar a aspa simples ou você usar a aspa dupla. Você pode usar uma ou outra de forma intercambiável, tá certo? Ele não diferencia. Uma das possíveis explicações para isso acontecer é que vamos imaginar que você quisesse imprimir uma mensagem como essa que vem com aspas. Então o que você pode fazer é usar, adotar a aspa simples, né? E aí quando você usa a aspa dupla, ele não encara como fechando a aspa. Porque se você abriu com a aspa simples, você tem que fechar com a aspa simples. Então ele considera isso aqui como parte da string, tá vendo? O jump in the mood. Então ele vai atuar corretamente e mostrar a aspa. Essa é uma das possíveis explicações. Eu tenho usado, por causa de umas recomendações recentes, a aspa simples. Apesar de antigamente eu gostava muito mais da dupla, tá? O JavaScript também tem uma coisa, quem conhece Python é muito parecido. A ideia é de string em múltiplas linhas, tá? A forma de fazer é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Então você pode, se você usar esse apóstrofo invertido, você consegue fazer uma string que tem múltiplas linhas, não é? Então você não precisa fechar nessa linha. Tudo que vier a partir daqui ele considera como sendo string, até que você bota um outro sinal desse. Então você pode fazer uma coisa assim, olha. console.log o dinossauro e continuar na próxima linha o pulou na lama, tá? E o enter vai fazer parte da string. Quando você mandar imprimir, ele vai sair assim, com um enter, ok? Bom, então eu realmente falei muito rapidamente sobre os tipos. Vocês depois vão ter oportunidade de ter que usar mais. Eu queria falar sobre as conversões automáticas e manuais do JavaScript, porque ele é bastante conhecido por isso, tá? Ele tenta ao máximo fazer conversões das coisas, tentando interpretar o que você está tentando fazer. E aí tem até uns vídeos muito engraçados na internet, que começam a mostrar umas coisas que saem meio absurdas nessas tentativas automáticas do JavaScript. Então eu recomendo que se você não tiver certeza do que vai acontecer, que você converta manualmente. Mas eu queria que vocês olhassem essas expressões aí, desse uma pausa no vídeo e tentasse adivinhar quais são as saídas para cada um dos casos, tá certo? Bom, fizeram? Então vamos, ao invés de eu mostrar diretamente o resultado, a gente vai naquele nosso ambiente chamado Play Code. Eu mencionei esse ambiente no nosso último vídeo. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, que vem antes desse. E a gente vai escrever cada um dos casos e vai ver o que acontece. Então, o primeiro caso é uma string mais um número. Ah, mas dentro dessa string tem um número. Tem. Só que o JavaScript sempre tenta, nesse caso, não olhar o que tem dentro da string e se ele puder fazer uma operação de string, ele vai fazer, nesse caso, uma concatenação e ele fez. Então, na verdade, o resultado deu 23, né? Porque ele transformou o 3 em string e concatenou os dois, tá? Aí eu posso resolver essa questão usando uma conversão. O JavaScript tem funções para fazer essas conversões manuais. Então, por exemplo, eu posso pegar esse string, converter ela para um número inteiro e aí ele vai fazer, como você está vendo aqui, a operação correta, tá? Agora, deixa eu mostrar um exemplo. O outro exemplo é mais difícil de pensar. Porque você lembra que eu fiz uma multiplicação. E aí, quando ele viu a multiplicação, ele vê que ele não tem a operação de multiplicação entre strings. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar olhar dentro da primeira string e ver se daí ele consegue converter para um número. Se ele converter, então, ele faz, tá vendo? Então, ele converteu o 2 automaticamente para um número, multiplicou os dois e deu o resultado. Então, ele tenta, o máximo possível, fazer a conversão que você precisa, certo? Mas tem umas coisas loucas como essa aqui, certo? Então, aqui dentro da aspa, não tem um número, né? Mas você está fazendo uma operação tipicamente de números. E aí, ele vai dar uma resposta chamada num, que quer dizer not a number. É um tipo de dado que o JavaScript tem que indica que alguma conversão, alguma operação que você fez, deu errado. Então, essas são as operações, tá? E você, inclusive, pode checar se o resultado de uma operação é not a number. A gente vai ver isso em vídeos futuros, provavelmente. Finalmente, vem a declaração das variáveis, tá? Você tem três maneiras de declarar variáveis em JavaScript. O let, o const e o var. O let, ele é usado para declarar uma variável mesmo, uma coisa que vai se modificar ao longo do programa. O const é para declarar uma constante. Então, significa que você só atribui ele na declaração e você nunca mais pode mudar o valor. E o var, eu só estou mencionando aqui por uma questão histórica, é uma forma antiga de se declarar variáveis no JavaScript. As regras dele, elas são diferentes do let, elas são de uma versão antiga do JavaScript e não é recomendado no geral. Eu nunca uso o var. Eu não lembro de alguma vez ter tido um caso muito especial. Talvez possa surgir, mas no geral eu nunca uso o var. Eu sempre uso o let, porque como as regras são diferentes, você pode se confundir e isso pode dar muito problema no teu programa. Então, você deveria daqui para frente usar sempre o let e o const. Tá? Então, deixa eu mostrar exemplos com o let. Então, o let aqui eu tenho o let. Eu faço assim, let declara a variável price, por exemplo, como eu mostrei na sintaxe aqui em cima. E eu posso inicializar. Isso vale no Java e no C é igual. A diferença só é que no C e no Java você diz qual é o tipo da variável. No JavaScript você nunca diz o tipo. Ele vai inferir o tipo da variável a partir da atribuição. Então, ele inferiu que essa variável tem um inteiro, por exemplo. Essa aqui também. Que essa constante tem um número de pontos flutuantes. E aí eu estou mostrando para vocês que essa operação está correta. Inclusive, vocês estão vendo que existe esse operador mais igual, que nem o seio Java tem. Você pode fazer. Então, eu estou somando a taxa ao preço. E eu posso fazer isso porque é um let. E essa nova atribuição que eu tentei fazer para o pi vai dar um erro, porque você não pode atribuir novos valores para as constantes depois da declaração. Então, é isso. Essas são as fontes de referência, se você quiser saber mais. Meu nome é André Santanque. Aqui está a minha página. E a página da Web2Learn, onde tem todo o material. Eu falo isso no primeiro vídeo. Obrigado.